Pois é galera da DTTV, eu não estou em cima de um touro não, mas estou aqui na festa do peão de Pratápolis e você vai ver tudo o que aconteceu de melhor só aqui na DTTV, se liga! A expectativa é grande, é uma festa maravilhosa, ontem foi muito boa, hoje a gente espera que seja melhor do que ontem Eu sou de São Paulo, mas sou proprietário do Aras aqui em Pratápolis e para mim é um prazer imenso estar aqui juntamente com a minha esposa e gostaria de agradecer muito a Samara e o Juninho, que são grandes amigos da gente, por essa festa bonita aí O Arnaldo Sacomani, do JSTTVT, ele ouviu uma música minha através da professora de canto da Clarissa Manoela e ele me convidou para fazer parte desse projeto, ter uma música na trilha E foi uma honra participar, foi uma ótima oportunidade, eu adorei participar, foi bem legal A gente precisa primeiro ressaltar a organização, a festa top demais, de um tempo aí que nós ficamos sem essa festa que é tradição, olha, de parabéns, é uma festa totalmente familiar Nós estamos aqui representando a nossa empresa Rinodê, nós estamos lisonjeados de tudo isso que está acontecendo aqui Maravilhosa a festa, parabéns Samara, parabéns Juninho, a festa está top Para quem ainda não veio, venha participar da festa com a gente A festa está maravilhosa, ainda tem dois dias de festa e estamos esperando todos vocês É isso aí, Lucas, onde é que você está menino? Você não vai trabalhar não? Olha só, é com você agora Como assim Andréia? Eu estou aqui na praça de alimentação e num oferecimento de O Rei do Milho eu vou mostrar para vocês o que tem de mais gostoso aqui, de comida e das bebidas Vocês estão pensando que festa, todo mundo vem só para curtir, ver show, ver rodei, não Estou aqui agora com a Dona Maria José, que vem lá de Franca, né Dona Maria José E faz um pastel, que é uma delícia, acabei de comer um de carne e queijo aqui, gente, que gostoso Vocês mesmos fazem o pastel, monta lá em Franca e traz? A gente compra a massa e eu preparo a carne, né? O recheio e eu preparo Então o temperinho é o da senhora? É o meu mesmo Estou aqui agora com o grande David, que, diga assim, é o parmeiro aqui da festa David, conta para mim qual que é a bebida que mais está saindo aqui na festa, do peão Hoje a que está mais vendida aqui é a Sem Juízo, né? Sem Juízo? Sem Juízo, que a galera perde o juízo total, meu bom companheiro O que vem na bebida Sem Juízo? Ah, vodka, pinga, presidente, uísque, tudo, vem tudo nessa batida nossa aí É a super mistura? É a super mistura Vocês conhecem uma bebida que se chama Sem Juízo? Não Nunca experimentou? Não, é uma batida? É uma batida, é novidade aqui da festa, parece que, pelo que eu ouvi falar, é a bebida que mais está sendo vendida, é uma mistura de tudo com mais alguma coisa Você teria coragem? Ai, não sei Pelo nome? Não sei E quem você acha que dá esses nomes para as bebidas? Já pensou nisso? Ai, normalmente quem mexe com batida, né? Você é uma pessoa bem criativa, né? Com certeza Bom, galera, agora eu vou dar um tempinho aqui Vou tomar uma cerveja na bundinha Outra novidade aqui da festa de Pratápolis E como é que está o camarote aí, empresarial Andréia? É com você Oi Lucas, olha só quem está aqui do meu lado Olha que gata É a Ana Paula, é a rainha da festa do peão de Pratápolis Ana Paula, seja bem-vinda ao nosso estande Como é que é a emoção de ser rainha de uma festa tão bonita como essa? Ah, foi um sonho, né? Que eu realizei esse ano, nossa É uma emoção tão grande que não tem como explicar a felicidade que eu estou sentindo Olha, alegria toda minha de poder estar falando aqui nas câmeras, nos microfones da DTV E assim, é uma festa muito organizada, a gente pôde perceber A Boreal Eventos está de parabéns E é disso que o nosso povo precisa Um pouco de lazer, um pouco de cultura E assim, nós temos essa cultura do rodeio Toda a nossa região admira, aprecia E aqui a gente percebe que famílias estão frequentando o espaço Uma festa rodeira e muito saudável Então faço questão de prestigiar o que há de bom na nossa região Além desse povo maravilhoso, animado de Platápolis Eu tenho uma parceria com o meu sogro O Adair, da Líder Contábil A Karine e o Juninho Que tem um escritório de contabilidade aqui na cidade Que dá um ênfase maior para essa nossa grande cidade Pequena no tamanho, mas grande coração Que está aqui novamente com essa nova festa Tentamos novamente levar essa nossa linda festa de Platápolis Para começar novamente um lindo trabalho Que está sendo produzido para essa equipe Estão todos de parabéns E quando eu puder estar ajudando, eu estarei ajudando Para que nós possamos sempre seguir em frente Eu gosto bastante Tanto que é meu... Eu sou apaixonada em rodeio E é a primeira vez que eu venho na Prata E eu estou gostando demais Primeira vez que eu venho no rodeio na Prata Mas eu venho muito Eu venho com um amigo meu, ganhei o ingresso Ai, eu estou gostando demais Muito bom Muito bom E agora de novo eu vou tentar fazer o Lucas trabalhar Vai menina, é com você Como assim, Andréia? Eu estou aqui agora Dentro da arena E eu vou lá para trás do brete Conversar com os peões Para saber como é que está o clima Antes aí das montarias Vem comigo Primeiramente eu queria parabenizar Esse espaço que a TV de vocês estão fazendo Abrindo para os profissionais do rodeio E mostrar um pouco do nosso esporte Comentarista de rodeio Vem dos Estados Unidos Porque lá não existe essa figura Igual o Grês Rodrigues De agitar a galera Lá o rodeio é estritamente técnico Mostra estimativa Porcentual Então números Explicação Então o rodeio lá é 100% técnico Aqui no Brasil já é mais show Folclore, tradição, cultura Então trouxeram Para cá a figura do comentarista Começou em 1990 Mais ou menos Com o Cacá de Barretos Aí veio o Snay Ribeiro Que foi peão de touros E hoje nós estamos aí Graças a Deus Nas melhores regras do Brasil Eu estou aqui com o Frederico O famoso Fred Que ontem Entre os peões Obteve a melhor nota da noite 90 Redondo, né? Estive aqui Eu vi você Me fala uma coisa O que é mais difícil, Frederico? Montar no touro Ou dar uma entrevista? Olha, montar já está no cotidiano Já a gente acaba acostumando Mas dar entrevista Que é duro, viu? É complicado E outra pergunta O que é mais difícil ainda? Montar, ficar 8 segundos No lombo de um touro Ou dar jeito no Brasil? Ah, dar jeito no Brasil Está bem complicado É mais fácil montar Os 8 segundos mesmo Então você indica Para todo mundo Que está em casa Virar peão Então está fácil A vida de peão? É, era melhor Pelo menos não tem Corrupção aqui no rodeio Sendo campeão ou não Todo mundo sai mancando Sai estrupiado Como é que é isso? Sempre que cai do touro Dá uma dorzinha mesmo? Ah, tem vezes que dá assim Dependendo Cair de mau jeito Mas é difícil Algumas vezes só também Existe algum treino Para aprender a cair? Ah, é bom aprender Se sair Se equivoca muito Sem saber sair do boi Sem saber sair Tem bem menos perigo De se machucar E depois que sair O pensamento é só Corre? Ou tem outro pensamento? Ah, se o boi for bravo É bom correr, né? É sempre bom Com você nunca aconteceu Nenhum acidente? Ah, aconteceu umas fraturas No ombro, no pé Mas nada grave não Só umas fraturas, gente Nada grave Estou aqui então Com uma das vozes Desse rodeio Estou aqui com o Pedro Rodrigues Que é filho do Clayson, né? Eu queria que você contasse pra gente Como é que é Essa vida de rodeio Cidade em cidade Fazendo a festa Com o pessoal E vocês animam A galera mesmo, hein? É uma das alegrias Que nós temos É de poder conhecer A cultura de cada lugar O que cada cidade Tem de interessante Né? Essa semana Nós estamos em Pratápolis Semana que vem Nós estamos em outro lugar E cada vez Conhecendo mais culturas E tudo mais E sentir o calor Das pessoas Vibrando Fazendo a alegria Das pessoas É uma satisfação Muito grande pra gente Poder dar pelo menos Esse pouquinho De alegria Naquele momento Que nós estamos lá dentro Tô vendo que vocês estão aqui na frente Já na maior empolgação Estão esperando o show Do Felipe Lógico Sabem cantar as músicas dele? Com certeza Cantam aí pra gente ver então A mala é falsa, amor Desculpa Aê, valeu, valeu Querem conhecer o Felipe? Querem que eu levo vocês lá? Não posso Também tô tentando Mas obrigado pela entrevista Vamos ver o que mais tá rolando na festa Cara Eu gosto de fazer músicas que todo mundo Toda galera vai se identificar Tento fazer vários estilos de música Pra atingir todo mundo Que tá aqui presente Então fico muito feliz Quando o show é igual aqui em Pratápolis Que o pessoal recebeu a gente com muito carinho Com muita energia Do começo ao fim do show Foi muito animado Tento deixar a galera animada sempre Então é muito bom isso Então fico muito feliz quando isso acontece Pois é galerinha da DTTV Essa foi a segunda noite Aqui da festa do peão de Pratápolis Mas amanhã ainda tem mais Tem show com Zezé de Camargo e Luciano Terceiro round do rodeio E muito mais coisas que você só confere aqui Na DTTV Um jeito novo de fazer TV Vem pra entrar Se for eu tô dentro agora E o negócio que ela curte É uma moda sertaneja Nada de flor Nada de amor Ela gosta é de cerveja Tem carinha de 18 Mas não fica até de 80 Bota pra moer Briga pra dentro Que ela aguenta Tchau, obrigado E as inimiga choram Soeira, né, venenas Com ela o panfora Tô na panela Tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Tô na panela Tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Mas desejada Que ser escampeira Tô na panela Tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Tô na panela Tem sua tampa Só que ela é frigideira Nasceu pra ser solteira Mas desejada Que ser escampeira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Mas desejar que sexta-feira Nasceu pra ser solteira Nasceu pra ser solteira Toda panela tem sua roupa Só que ela é frigideira